MULHER Mulher é muito mais que ter um sexo É mais que ser do homem complemento É mais que ser o avesso e o diverso Mulher é muito mais que sofrimento Mulher é muito mais que companhia É mais que ser sujeito ou objeto É mais que ser amor e alegria Estrela, monte negro do universo Mulher é muito mais que mãe e filha É mais do que eu penso do infinito É mais que ser amante ou rainha Mulher é muito mais do que o bonito Mulher é a vida A vida é mulher Toda mulher é mulher da vida Mulher é muito mais que companhia É mais que ser sujeito ou objeto É mais que ser amante ou rainha Mulher é muito mais do que o bonito Mulher é a vida A vida é mulher Toda mulher é mulher da vida Mulher é a vida Mulher é mulher da vida A vida é mulher da vida Mulher é mulher da vida Mulher é mulher queira E aí